No capítulo anterior, a Mendoim saiu todo ensaboado da casa de Jennifer. Capítulo 26, Pai do Filho de Margarida. O dia chegou ensolarado e muito gostoso para andar de bicicleta. Lourenço pegou sua bicicleta e foi dar umas voltas pelo parque. Mas não era um simples passeio. Aproveitou, passou na quitanda do seu amigo Antônio para comprar algumas coisas. Quando entrou no comércio, Antônio estava sozinho, cabisbaixo, com as duas mãos na cabeça. Lourenço falou, bom dia camarada, como está seu dia? Preocupado com algo? Antônio deu um sorriso amarelo e não respondeu nada. Em que posso lhe ajudar, Lourenço? Apenas falou isso. Eu quero uma dúzia de maçãs, minha mãe vai fazer uma torta alemã chamada strudel. Também quero canela em pó e uma dúzia de ovos. Atualmente, os meus passeios são feitos com base em recomendações. Então, Antônio perguntou, e por que precisa de recomendações para passear? Por acaso está de castigo? Lourenço disse, é, pode-se dizer que sim. E seu pai não está, Antônio? Não. Meu pai saiu, ele foi ao banco, pediu para eu cuidar da quitanda. E o problema está nisso, minha dor de cabeça. Acabei de fechar o caixa com saldo negativo de novo. Você chegou aqui para comparar algumas coisas, mas já vai dar negativo. Não tem como repor isso. Agora percebo que meu pai, ele não vai acreditar em mim quando eu disse que ontem as moedas caíram embaixo do balcão. E hoje, o que eu vou falar? É, tá bom. Eu te empresto um pouco de dinheiro aí e você repõe o seu caixa. Eu acho que as coisas não estão conspirando muito, nem a seu favor, nem ao meu. Mas, o que é pior do que enfrentar um pai ranzinza em Lourenço? Capítulo 27 Cada um sabe onde o seu calo aperta. Confio em você, Antônio. Por isso, eu vou logo abrindo o jogo. Você lembra da Margarida? Sim, ela é nova por aqui. É isso. E eu sei que você tinha um esquema com ela, meio escondido. Bem, sim. É, é bem nada. O pior é que as coisas saíram do controle. Puxa, parece que a situação não está nada bem, hein? Para você também. Então, quando eu lhe disser sobre as escolhas que fiz e que essas escolhas me trouxeram para um lugar que eu não gostaria de estar, você vai ficar espantado. Eu me enfiei em uma tremenda de uma arapuca e agora eu não consigo sair dela. Caramba, está embolando minha cabeça. Isso está parecendo um problema de matemática. Ou aquela regra de três que eu não domino nem um pouco. Desenrola logo. Já lhe disse que não sou boa de matemática. Você está me deixando preocupado. O que você fez, cara? Bateu nela? Não acredito que tenha feito isso. Não parece que você seja um homem desse tipo. Ah, para com isso, Antônio. Vamos parar com indagações? Olha o que você pensa de mim. Em uma mulher eu não bateria nem com a parte macia de um espanador. Porque tem pó. Bem, como não sou de rodeios, eu vou direto ao assunto. A Margarida está grávida e tenho certeza que o filho é meu. Mas não pretendo casar com ela. Não deixarei de acompanhá-la lá nas consultas. Registrarei a criança no meu nome. E darei toda assistência. Cara, eu preciso estudar e fazer o alistamento. E ainda depois vai ter faculdade. E se eu casar, mia tudo. Um filho agora? Antônio não poupou as palavras. E disse pensar-se antes de fazer. Você sabia que o que você fez sem proteção geraria uma série de consequências indesejáveis. E um filho é a mais natural delas. Agora, nesse momento, você está me parecendo egoísta e um cara insensível com a garota. Você já pensou nos sonhos que Margarida tem e que terá de deixar para depois? Porque quem amamenta é a mãe. E nessa sociedade machista que vivemos, quem cuida geralmente também é a mãe. Ou eu estou errado? Ah, não acredito. Até você, Antônio, está me dando sermão? Nessa hora, não preciso de um pai. E sim de um amigo. Quantos anos você tem? Está parecendo os meus pais? Então, no capítulo 28, vocês verão. Amigo fala palavras reais. Antônio olhou para Lourenço e disse. Se você deseja ter um amigo que diz as coisas com verdade, esse sou eu. Não era esse o seu discurso todas as vezes que contradizia as ideias da nossa turma? Agora, se você quer um camarada que finge concordar com as coisas que acredita ser erradas, mesmo discordando, esse alguém não serei eu. Só estou dizendo a real. Bem, já fiquei muito tempo aqui. Melhor é eu ir logo levar as coisas para minha mãe ou a minha punição se prolongará por anos. E você aí, chorando por uns cruzeiros. Olha, não esquece de completar esse caixa, pois é mais fácil eu dizer para minha mãe que perdi o troco aí pela rua, porque eu estou com a bicicleta, a sacola está furada, do que você se safar desta com seu pai. Agora, os meus passos são milimetricamente contados. Estou proibido de frequentar as festas por pelo menos um ano. Nossa cara, nem sei como lhe agradecer por essa ajuda e você está mesmo encrencado. O melhor agradecimento, sabe qual é, Antônio? É você guardar esse segredo que lhe contei e depois me devolver esse dinheiro para eu comprar algo para mim, nem que seja algumas balas. Combinado, então até a próxima e sorte lá com o bebê. Nem me fale em bebê, a ficha ainda não caiu. Vou precisar de muito mais do que ficha para isso entrar na minha cabeça. Assim, Lourenço foi para casa, pois não podia ficar enrolando muito para retornar. Ao chegar perto da avenida Cabo Sul, encontrou Levi e o cumprimentou. Eles conversaram um pouco. Estou com pressa para chegar à minha casa. Minha mãe está esperando os ingredientes que fui buscar. E você está indo para onde? Dar uma volta? Bem, bem que eu gostaria, cara. Agora vou para o curso de inglês. Acabei de chegar do colégio e só deu tempo de comer alguma coisa, tomar um banho. Você está sabendo do casamento do Laércio, o cabeleireiro, com a Vera? Ah, estou sabendo, sim. Há uns quatro meses recebi o convite. O Laércio está animado, hein? Você estará lá? Ah, claro que sim. O Laércio é um grande amigo. Sempre corto meu cabelo com ele lá no salão dele e não vou deixar de prestigiá-lo. E assim também poderemos encontrar o pessoal. Ah, eu sei bem o pessoal. O pessoal chamado Jennifer. E caiu na risada. Ah, que isso, Lourenço. A Jennifer é uma excelente moça, mas quero ir para ver todos. E poderemos abraçar o nosso amigo, que iniciará uma nova vida aí. Ah, e quanto a Jennifer? Já tenho uns quatro meses que não a vejo. Não tenho encontrado ela ultimamente. Você saberia me dizer se ela voltou com amendoim? Pois nem vi mais a que ela amargou. No capítulo 29, prefiro esconder meus sentimentos. Não. Sei não. Pois na última vez que eu a vi, foi lá na festa. E é isso, né? Ela estava sozinha. Aliás, rodeada de amigas. E aí eu dancei com ela, né? Ficamos naquela noite. É, bem. Não que ela não seja uma pessoa interessante. Ela é muito doce, linda. Mas, é isso. Então, eu já vou. Eu precisarei de um bom estoque de paciência para aguentar as broncas da minha mãe. Até mais. Se despediu Lourenço. Até, cara. Capítulo 30. Dia de muito trabalho. Luana estava muito cansada. Segunda-feira era um dia exaustivo. Uma das crianças que ela cuidava acordou com a fralda muito suja. Vazou pelo macacão. Sujou os protetores de berço, lençol. Ela precisou dar banho no bebê de um ano e três meses. Assim que deu banho no bebê, enquanto isso, os dois maiores a chamavam querendo algo para comer. Isso levou as roupas para a lavanderia. Luana ainda tinha o café da manhã para preparar para os maiores. Um menino de seis anos e uma menina de quatro anos. Fica lá no quarto conversando com seu irmãozinho, enquanto eu faço o seu leite com chocolate. O menino foi ficar com o neném para distraí-lo. Luana tirou o pães de queijo do forno, bateu o leite com chocolate no liquidificador, picou o mamão, colocou o suco de laranja nele para dar aquele sabor especial para as crianças comerem. Então agradeceu o menino por fazer companhia para o irmãozinho e todos tomaram o café da manhã. Enquanto ela estava sentada, não saía da cabeça dela todas as tarefas que ainda tinha por fazer. Arrumar as camas, tirar os lixos do banheiro, os lixos da cozinha, os lixos do quarto, estender as roupas que estavam na máquina de lavar. Ah, era muita coisa! E ainda levar as crianças para o colégio. O dia passou rápido demais para Luana. Quando terminava de lavar a cozinha, os patrões chegaram. Luana terminou o mais rápido possível, se despediu e foi correndo para casa tomar banho para ir para o colégio. Ao entrar em casa, encontrou Jennifer deitada no sofá. O que aconteceu com você? Deitada? A esta hora? Você saiu mais cedo da oficina de costura? Luana, geralmente você chega depois de mim. Olha, aqui está o dinheiro, tá? Que você me emprestou. Usei uma pequena parte dele para o táxi. Lembra que eu deveria te pagar depois daquela festa? Meses depois, mas está pago, viu Luana? Ah, por nada. Mas me diga, o que você tem? No capítulo 31, Indisposição. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.